Gente, vamos agora direto ao município de Arapiraca. Alô, alô, Arapiraca, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Arapiraca, laboratório de drogas é estourado lá em Arapiraca. A polícia chegou lá e meteu o bangalele. Vai, na tela. Informações aqui direto da central de polícia, informações sobre uma grande apreensão de drogas. Na verdade, em Castelo Branco, mais um laboratório de entorpencentes foi fechado aqui pela polícia civil em uma ação em parceria com a polícia civil de Alagoas e também do estado de Sergipe. É o segundo laboratório em menos de 48 horas que a polícia civil e militar fecha aqui no estado. Na cidade de Arapiraca, isso já vem preocupando as autoridades. Duas grandes ações da polícia, desta vez após uma investigação desplegada no estado de Sergipe, na cidade própria, onde um indivíduo já era foragido no sistema prisional, ele que foi recapturado no ano de 2015 pela justiça, estava em liberdade, ele condenado há mais de 30 anos, estava envolvido em tráfico de drogas. Ele acabou sendo preso nessa ação em parceria com as duas políticas, tanto do Sergipe quanto aqui do estado de Alagoas, aqui em Arapiraca, delegada de Berco de Oliveira, também à frente dessa ação em parceria com o delegado da cidade de Procriar. De acordo com a polícia civil, margem de 10 quilos de drogas e diversos produtos, balança de precisão, embalagem de armazenamento de drogas, um embalador a vaca, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e várias munições foram apreendidas, local onde funcionava o laboratório de drogas aqui na cidade de Arapiraca, no bairro Cavar. Os peitos, as informações da própria polícia, já havia sido preso e condenado há mais de 30 anos de prisão por crime de tráfico, roubo, entre outros crimes. Ainda de acordo com a polícia civil, ele foi capturado a partir de uma investigação da polícia civil de Sergipe após a apreensão de drogas na cidade sergipana de Procriar, o qual levou a um novo inquérito, que é descoberta que o fornecedor estava em Arapiraca, ou seja, a droga saía aqui da cidade de Arapiraca e era distribuída na cidade de Procriar, no estado de Sergipe. As informações ainda da própria polícia civil, que chamou muita atenção, é que esse homem preso já tinha fugido do presídio do estado de Sergipe, sendo recapturado aqui em Arapiraca em 2015. Ele já era conhecido da polícia alagoana e durante a operação foi constatado o envolvimento de alguns familiares dos suspeitos no tráfico de drogas, formando assim uma organização criminosa, uma família do tráfico. Outra situação é que esse homem, ele foi condenado há mais de 30 anos e estava em liberdade, mas agora ele segue a disposição da justiça. Ele é conhecido por Madruga aqui na região de Arapiraca, acabou sendo preso e está respondendo aí o tráfico de drogas mais uma vez. Lembrando do Castelo Branco, que um homem chegou a fugir de um presídio, foi recapturado e estava em liberdade, e aí mostrando a fragilidade das legislações brasileiras. Ou seja, um homem condenado há mais de 30 anos que estava respondendo a liberdade e aí atuando aí como o principal fornecedor de drogas aqui de Arapiraca para o estado de Sergipe. Aqui da delegacia de Arapiraca, central de polícia, a reportagem Rogério Nascimento, com apoio técnico de Welton Lino. É com você, Castelo Branco. Obrigado aí, Vela Branca. Aqui está explicado a certeza da impunidade. Quem tem dinheiro não fica preso. Quem fica preso é pobre. Todo mundo já sabe isso. Não tem o que discutir aqui. Tem dinheiro para pagar um bom advogado? Vai ficar solto. O cara tinha fugido já de um presídio. O cara já tinha preso 30 anos de condenação por tráfico de drogas e estava em liberdade. E aí? Tem o que...